Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, família! E hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma atualização que a Rockstar fez E olha só, mano, lançou mais um carrinho muito top aí Então já vai droppando aquele like e se inscreva no canal se você não é inscrito, gente Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como vai ficar a tunagem desse carro que chama Spectre Vou mostrar pra vocês quanto ele tá custando Não sei por que milagre, mas o carro não tá tão caro assim quanto eu imaginava O carro tá R$ 599 mil, comprado com os outros aqui, né? Ele tá até em conta, né? Então esse é o novo carrinho que a Rockstar liberou aí pra gente comprar e tunar Então vamos lá Eu já peguei uma cor verde, que eu quero ver se esse carro vai combinar com a cor verde Eu vou tunar ele aqui na garagem mesmo Eu vou fazer a tunagem aqui mesmo, então vamos lá Vamos dar uma olhada como vai ficar Vamos ver, vamos começar com as melhorias Pronto Brindagem No máximo freio, no máximo Tá, para-choque dianteiro E esse é curto primário Eu gostei do curtinho, hein? Ah, esse aqui também é bonitinho, hein? Vamos ver Invertido Baixo Vou colocar esse aqui Ficou legal Traseiro Como vai ficar na parte traseira Reboque Nossa, olha Que louco Negócio de difusor, dessa maneira Vamos dar uma olhada pra ver Carbono Vou colocar carbono Vamos lá Vamos ver Puxar assim Bom, eu vou querer guiso, mano O original eu não curti dessa modificação aqui E assim ficou legal Mas deixa eu ver as outras Antes disso Guiso com cor secundária Essa cor secundária Ficava esquisito demais Meu Deus do céu Guiso preto Guiso carbono Não Vai ser guiso só Motor Ajuste Vamos colocar no máximo Eu acho que é só isso Escapamento Lateral Ah tá Nossa Mano Foi com o escapamento Caraca Não Não Preferi o original mesmo O original ficou legal Buzina não Interior Vou mexer no painel Carbono Carbono Mostradores Vamos colocar digital Vamos ver MK3 Na verdade eu curto ele assim Com o reloginho do lado Mas eu vou Dessa vez vou mudar Colocar isso aqui Porta Porta normalmente Ah não É só muda que é carbono Colocar Banco E vai ficar verde Dessa vez Então Ok Volante Vou colocar um dos últimos Aqui Apesar que o O normal Não ficou ruim Vou deixar ele normal É Cor das luzes Vou colocar um verde Um verde lima Aqui dessa vez Ok Santo Antônio Só ver o modelo Só pra ver se Vai ficar legal Eu não curto muito Santo Antônio não Então Aqui Santo Antônio não foi Luzes Farol Vamos colocar o xenon Neon Todos os lados Cor Vamos colocar um verde Eu tô fazendo tudo verde Mas eu não sei nem como Que vai ficar a estampa Mas vamos fazer de novo Braca A estampa Eu vou colocar daqui a pouco Pintura Não Pintura Não vou mexer ainda Só pintura Interna Não Não posso mexer na pintura interna Ainda né Cabeçudo Bom Vamos ver aqui Estampa Eu vou mexer daqui a pouco Ixi Maria Desconectou One Eternity Later Nossa Do nada Minha conexão caiu Voltei aqui Vamos ver agora As saias Vamos dar uma olhada Qual que eu vou pegar Esportiva primária Vai ser esportiva primária Deixa eu Aqui Ok Spoiler Vamos dar uma olhada Nos spoilers Aqui Spoiler de corrida Gostei Mas como eu sou um pouco Desagerado Vai ser Ó Esse aqui Eu gostei Nossa É muito grande Isso é louco Isso aqui parece Do Kuruma Baixinho Carbono Olha esse Caraca Mano Olha o tamanho Desse outro Esse aqui Curtinho Esse aqui Até que vai Vamos ver Esportivo GT Não queria pegar um Não queria fugir Dessa vez Dos grandes Pegar um Um pouco menor Carbono É mais ou menos Esse estilo Vamos ver Um dos Início Lá Esse é Na cor Do carro Vai ser Provavelmente Vai ser Esse aqui Deixa eu só Dar uma olhada Ver qual Outro Que eu posso pegar Esse aqui Também é legal Não foge Muito Esportivo Carbono Ou Esse de corrida Eu vou ficar Com o de corrida Vamos lá Suspensão Vamos baixar O bicho Transmissão No máximo Turbo Rodas Tipo da roda Vamos colocar A Carbon Já ficou Legal Vamos ver Outras Aqui Essa aqui Também ficou Louca É Vai ser A Carbon Vamos ver A Carbon Aqui E E E E Essa Vamos ver Qual combinou Mais Nossa Me ficou Da hora Essa roda Vai ser Essa Vamos Personalizar A cor Da roda Verde Lima Não Não vou Personalizar Não Estou Esquecendo Vamos Personalizar Só o pneu Deixar A blindagem Fumaça Também Não Vamos Vamos ver Primeiro As estampas Aqui A janela Já vou Colocar O Isso Filme Aqui E E vamos Vamos ver As estampas Aqui Vamos ver Se eu Vou manter Verde Mesmo Eu Tava Querendo Que Ficasse Verde O Teto Ficou Ficou Legal Isso Assim Vamos Ver Eu Quero Ver Estampas Vamos Ver Se vai Ter Uma Estampa Da hora Aqui Não É Mais Ou Menos Mais Ou Menos Olha que Doideira Mano É Ficou Bem Exótico É Mas Não Vai Ser Sem Estampa Eu Só Quero Ver Essa Parte Aqui Com Teto Com Isso Tem Umas Faixas Essa Vamos Ver O que Muda Nele E Fica Dessa Maneira Tem Alguns Detalhes Pretos Novos Que Ele Ganha O Teto Com Black Piano E A Traseira Também Eu Vou Deixar Opa Não Ainda Não Bom Luzes Já Coloquei Estampa Já Pintura Não Vou Mexer Só Seu A cor Interna Eu Mexi A cor Interna Não Posso Mexer Também Mas A cor Da roda Eu Vou Colocar Verde Que É Só Aquela Fumaça Colocar Um Verde Acho Que Foi Só Isso Deixa Eu Ver Se Foi Escapamento Blusinha Interior Estampa Praca Transmissão Foi Rodas Chanela É Só Isso Mesmo Então Esse É O Novo Carro Que A Rockstar Begou Pra Gente Aqui E Ó Ficou Muito Top Como Ficou Top Esse Carro Agora Só Tem Que Testar Pra Ver Se É Rápido Né Não Dá Pra Saber Vamos Sair Do Veículo Sair Para O Terra Vamos Dar Uma Olhada Como Ele Tá Nossa É Engraçado Que Toda Vez Que Eu Vou Gravar Algum Carro Novo Na Rockstar Quando É Lançado Sempre Tá Escuro Né Nunca Está De Dia Não O Carro Até Que Tem Um Controle Vamos 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 Som Do Motor Legal Passagem De Marcha Nossa O Carro Tem Controle É Só Que Eu Bati Mas O Carro Tem Controle Achei Legal Eu Exagerei Na Curva E Bati Neio Por Que Por 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 Isso Mesmo Eu Tava Pensando Que I Derrapar Não Derrapou Não O Carro Segura Mano Isso É Doido Da Hora Vamos Aqui Na Praia Nem Bati Mesmo Carro Já Né E Gastei Com Carro Mas É Legalzinho Novo Carro Que a Rockstar Lançou Aí Muito Show De Bola Não Tá Tão Carro Pelo Menos Pra Comprar Mas Depois Que Você Faz A Modificação O Negócio Já Fica Meio Salgado Mas É Isso Aí Gente Valeu Por Ter Assistido O Vídeo Até Aqui Não Se Inscreva No Canal Para Mais Conte Do Até O Próximo Vídeo E Fui